Olá, queridos alunos do primeiro ano, estamos dando continuidade à nossa apostila, né? Eu gostaria de pedir, por gentileza, para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de atenção com a minha disciplina, assistir as minhas aulas, por favor. Afinal, não só a minha, como a de outros professores, afinal de contas a gente está passando por esse momento tão complicado, tão difícil, né? Não só vocês, quanto nós também, estamos aqui de casa trabalhando, dando o nosso melhor, para que vocês possam ter acesso ao conhecimento, possam dar continuidade a esse ano que muitos estudantes aí não, né, tiveram. As pessoas, assim, saíram, trancaram, abandonaram a escola, né? Não continuaram. Então, assim, esse ano seria para algumas pessoas, né? Seria não, foi para algumas pessoas um ano perdido, porque teve muita gente que desistiu do meio do caminho. E vocês estão fortemente ainda resistindo, graças a Deus, né? E nós também, fazendo de tudo aqui para que vocês possam ter o conhecimento possível, né? Na área em que vocês estão estudando. E na minha disciplina não seria diferente. Então, eu gostaria muito de pedir a todos um pouco de atenção, um pouco de carinho, né? Para que vocês possam estar assistindo a essa aula. Nós vamos dar continuidade na página 17 da apostila, Artes na Renascença, né? Que o nosso capítulo, ele fala sobre arte medieval, artes na Renascença, barroca e rococó, né? Então, assim, esse período agora é um período muito interessante, né? O período da Renascença, porque é um período que o artista, ele toma realmente o seu lugar e cria novidades, né? Na arte medieval, Deus era o centro de tudo. Então, todas as obras artísticas, né? Tanto a arquitetura quanto na pintura, né? As pinturas murais, elas eram voltadas muito para o sagrado, né? Tudo para o sagrado. Até mesmo as construções, elas eram erguidas de maneira, né? No período medieval, de maneira assim, como se quisesse alcançar a Deus, né? As construções eram muito grandes, detalhadas, né? E aí teve também lá o período gótico também, que a gente falou desse período, né? E interessante que eu coloquei para vocês, é porque eu não lembrava, por isso que eu voltei. Lá no chat, a vida de Nicola Pisano, que foi um grande arquiteto, né? Desse período, lá na Itália, e de outro de Boldoni, que também foram também grandes arquitetos, que tiveram alguns artistas que, lógico, como eu já falei em outros vídeos, que a arte, ela vem se transformando ao longo de todos os períodos. Então, assim, um estilo, ele não sobrepõe, ele pega alguma coisa daquele estilo e ele inova com ele, né? Ele inova, ele vai inovando, 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 até chegarmos ao dia de hoje, que muita coisa que teve, que, né, que aconteceram, assim, práticas, regras, né? Que conquistaram lá atrás, estão voltando hoje, porque parece que de tanto se criar, se esvoltou às possibilidades, né? Mas não existe isso, né? Nas artes visuais que eu estou falando. Não só nas artes visuais, quanto na arquitetura, no teatro, não existe possibilidade de findar uma criatividade, porque está sempre inovando, está sempre vindo alguém com uma coisa diferente, uma habilidade diferente, para que nossos olhos, a nossa vida seja mais prática, para que a gente possa olhar uma obra e se identificar com aquele momento que a gente está passando, como já aconteceu, né, com técnicas anteriores, com movimentos anteriores, né? E na Renascença não foi diferente, porque o artista, ele tomou o seu lugar, né? Tomou aí o seu altar, coisa que ele não tinha antes. Então, na página 17, a gente vai falar, no Renascimento há uma mudança do teocentrismo, que era o Deus no centro de tudo, né? Para o antropocentrismo, que é o ser humano, passa a ser considerado o movimento central. O homem, ele fica ali no centro de todas as coisas. Nesse período, entre os séculos 14 e 17, com a economia em desenvolvimento, em função da ampliação dos mercados, surgem os comerciantes com vasto poder aquisitivo, e ansiosos por novidades, que passam a dividir o poder com os antigos eclesiásticos. Esses grupos sociais incentivam novos meios de produção, transformando a economia e até mesmo o meio artístico. Assim surgem novas técnicas e materiais. O artista passa a ser um profissional reconhecido e disputado pela sociedade. A estética e filosofia da antiguidade clássica se tornam a fonte de inspiração. Então, eles remontam lá atrás, né? A Grécia, os modelos antigos da Grécia, de escultura, né? Das construções, né? Eles vão até esse período, que foi um período, que foi um período de... O período helenístico foi um período mais clássico da história da Grécia, né? Então, eles remontam esse período e voltam a ter um olhar sobre as obras, o que aconteceu naquele período na Grécia, no século V, quando teve uma ebolição de grandes, né? Da filosofia, das artes, das construções, né? De todas as possibilidades artísticas. E aí, na arquitetura, a gente vê aí uma cúpula. Dá pra vocês verem direitinho? Aqui, ó. É bem de longe, mas dá pra perceber. O arquiteto italiano Filippo di Bunelechi desenvolveu uma nova técnica construtiva para a Catedral de Florença. Ele projetou uma cúpula de 90 metros de altura em um vão de 39,5 metros de diâmetro, utilizando círculos concêntricos autoportantes, feito de correntes de ferro e cimento fechados, com duas paredes de tijolos para dividir o peso. Então, a gente vê no exemplo aqui, ó. A gente vê nos exemplos, né? A gente vê, por exemplo, uma obra de Oscar Niemeyer, por exemplo, o Mack lá de Niterói, né? Que é como se fosse uma concha, né? Que você entra no Mack, no Museu de Arte Contemporânea, e você circula dentro dele, né? Ele parece, assim, meio que um disco voador, uma xícara... Não uma xícara. É como se fosse uma... É que tem... Agora eu não sei. Eu sei visualizar. Tem a base dele e tem a área maior, que seria a base. Realmente parece uma xícara, né? Parece com a base aqui e, assim, apoiando. Então, assim, você percebe que esses artistas contemporâneos também, eles se utilizaram muito, né? Dessas técnicas antigas para estarem fazendo as novas. Eles sempre remontam, né? Sempre estão buscando conhecimento lá atrás para que hoje o desenvolvimento deles sejam diferentes. Então, a gente percebe, né? A ilustração da montagem de tijolos na cúpula da Catedral da França. Aí você vê aqui as construções. Quem tem a postila dá para perceber melhor, né? E aí vem na pintura. A pintura maravilhosa. A pintura que revelou grandes artistas. Esse período foi um período iluminado para muitos artistas porque eles não eram só pintores, né? Hoje em dia existem pintores, arquitetos, desenhistas, né? Que existe uma diferença muito grande de desenhista para pintor, né? E as pessoas acham que não, mas existe. E eles eram cientistas, eles eram inventores, eles eram arquitetos. Eles estudavam muito para atingir um objetivo, né? Para fazer um projeto. Para fazer um projeto. O que eu posso inovar nessa possibilidade, nessa construção? O que eu posso inovar nessa pintura? Então, eles tinham um olhar à frente do tempo deles. Então, eles estudavam muito o passado para remontar o seu olhar ali presente. E no futuro, as pessoas que aqui estão voltam lá a eles nesse período do século XIV a XVI e voltam lá atrás também no século V, lá na Grécia, né? É muito interessante a gente acompanhar essa transformação da história da arte. não só da história da arte, mas da história mesmo, do mundo, né? Da história até das transformações que a gente tem na nossa própria vida, né? E a gente observar as mudanças que a gente quer, né? Para a gente. E as mudanças que a gente vê no que a gente estuda. E aí surgiram grandes mestres da pintura universal, entre eles Rafael Zanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarotti, Jean Van Eyck, Sandro Bocelli, Peter Brueggio. Quanto à técnica, uma das principais conquistas do Renascimento foi a invenção da perspectiva linear para criar um efeito de profundidade na pintura. Nessa técnica é utilizado um ponto de fuga centralizado na linha do horizonte, da qual partem linhas imaginárias que atuam como guia para a representação dos elementos. Aí a gente vê aqui a Santa Ceia e a gente vê a horizontalidade, né? E você vê claramente a profundidade dessa pintura, né? Eles fizeram, eles criaram essa técnica, né? Da questão da profundidade. Essa técnica da perspectiva já existia nas pinturas murais lá no Egito. Só que no século V, ela foi muito plenamente aperfeiçoada pelos pintores, né? Porque, além disso tudo, né? Leonardo da Vinci, ele era também matemático. Então, ele fez a grande obra Rima, né? A Mona Lisa, que todos sabem da história de Mona Lisa. Quer dizer, alguns sabem, outros não. Então, a gente vai deixar esse momento, né? E falar um pouco mais dessa pintura e de Mona Lisa e de grandes obras para a próxima aula, ok? Espero que estejam todos bem, com saúde e que fique de olho, assistam às aulas. Um grande beijo para todos. Um grande beijo para todos.